Tá piscando, tá gravando, salve salve na nossa sequência de vídeos do sábado Mais um teste ride agora na CB650F Escapamento atalho usando acabamento original Olha só o tamanho do escapamento que você tira quando você troca pelo nosso coletor Só aqui do catalisador o peso que você ganha ali Oi? Não, só vou testar a moto, já volto já E aí, Saulo, tô morrendo de fome Tem controle de tração, tem kiki shifter, tem nada Tem ABS Então vamos lá CB650F, da hora Sensacional Barulho top das galáxias Só que naquele barulho exporrente que muitos não gostam, né? Temos para todos os gostos Temos esse aqui, temos o de 2,5 e temos o de 3 polegadas Que é o monstro dos monstros Que é o monstro dos monstros O monstro dos monstros Esse é o B650F, tá bom? Que é o de 3,5 e tem nada Um monte que tira Que é da hora, mano Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa解 Tchau, tchau. É isso aí, mano. O motinho tem uma dirigibilidade incrível. Freia bem. Anda bem. E rouca bem. O sonzinho dela... Espetacular. É isso aí. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.